Estou fazendo ainda, e é um tema local, a estação João Felipe, nos anos 80 As cadeiras ainda de madeira O trem original mesmo, da Refesa Está aí na meia, está bem caminhada E essa tela também é espatulada Técnica também espatulada Isso aí, valeu Tem mais pessoal, essa posição aqui da tela é bem diferente, comparada com as outras que eu faço Ela está de pé E hoje é 23 de fevereiro de 2023 Isso aí Aqui é a tela